Então, ela sonhou, foi ela, mulher virtuosa oficial, ela sonhou com gigantes, com gigante, e o rei de moinho d'água, o gigante pode ser um espírito hereditário, aí esse gigante estava fazendo o que? Estava perseguindo você? E o rei de moinho d'água significa complô, perigo, 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 porque tem o rei de moinho de vento e tem o rei de moinho de água, o rei de moinho de água envolve pessoas, esse gigante possivelmente vai jogar ou está jogando as pessoas contra você, então se tem o gigante e tem o rei de moinho d'água, é um sonho só, um personagem só, é um espírito que está provocando um complô na sua vida, rei de moinho d'água é muito perigoso, e sempre é na área política da vida, ou seja, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, mas o sangue de Jesus tem poder, veja aí sonhar com o rei de moinho d'água, tudo que você quiser saber, você procura aqui no Youtube, aí você diz, eu quero saber isso, Joice de Assis, você cita meu nome e o Youtube vai entender, ah, ela quer saber a opinião de Joice de Assis, aí joga 5, 6 vídeos que falam sobre isso, né, aí tem também a tabelinha dos sonhos, que eu ensino você a interpretar seus sonhos e tem o livro Enigma dos Sonhos, tá bom, que você pode adquirir e eu mando para você aonde você estiver, manda pelo zap mesmo, manda em PDF, você baixa no seu computador, você imprime na impressora, é um livro simples, com linguagem simples, mas é o primeiro livro escrito por um teólogo evangélico, ok?